Jaca Cedês, o Moral da Bahia A filha do vaqueiro conquistou meu coração Implorei o seu amor e ela só dizendo não Do nada nós se encontra de frente com o paredão O cavalo de canto só prestando atenção Hoje é festa de vaquejada, vai rolar o paredão As mina tudo louca querendo me conquistar O celular não sai da mão e o copo na boca E o vaqueiro, o cavaloca, vai escolher que vai pegar O toro é grande, não importa, a gente chama na canhota Puxa o rabo a mão e torta, adivinha quem ganhou Ô novinha minha, escuta, sai logo desse frisado Um tanque no meu cavalo e vamos ali fazer amor Não tá logo vai, não tá logo vai Pra que cava, não tá louco no galope do pai Não tá logo vai, não tá logo vai Pra que cava, não tá louco no galope do pai Sentada, 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 brava, sentada, sentada Brava, sentada, sentada Um galope do papai BG, Bruno Mixer O moral dos paredões Abra o cara nos paredão Alô, rei do repertório Já um índio, porra, porque sucesso A filha do vaqueiro conquistou meu coração Implorei o seu amor e ela só dizendo não Por nada nós se encontra de frente com o paredão O cavalo de cão só prestando atenção Hoje é festa de vaquejada, vá rolar o paredão As mina tudo louca querendo me conquistar O celular não sai da mão E o copo na boca E o vaqueiro acaba louca Vai escolher quem vai pegar O toro é grande, não importa A gente chama na ganhota Puxa o rabo, a mão entorta Adivinha quem ganhou Com novinha minha, escuta Sai logo desse frisado Muta aqui no meu cavalo E vamos ali fazer amor Não tá logo vai Não tá logo vai Pra que canta rebolando Mostra o que cê é das bravas Sentada, sentada, brava Sentada, sentada, brava Num galope do par Sentada, sentada, brava Sentada, sentada, brava Sentada, sentada, brava Num galope Explodiu, um ídio porra Alô Zeca, Hollywood, som do verão Tamo junto e misturado pra bater no paredão Passando o nosso corpo Pobre quase louco A marmita era 15 Não tinha um real no bolso Me ajuda seu moço Respondeu virando o rosto Falou tá lá e vem me falar Torre é seu, fica com troço Louca vida louca, louca vida louca Os menores sem opção A solução é empapou Louca vida louca, louca vida louca Vendo as novinhas safadas Que canta o pé cheio da polpa Bate com a 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 polpa O moral dos paredões Passando o nosso corpo Bate com a polpa 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 Música DJ Bruno Mixer, o Destruidor de Paridões Tá fazendo um dia um fio sem você Mas o teu beijo não me sai do pensamento Quantas vezes fiz teu coração sofrer Mas se agora bate um arrependimento Quando você me falava amor E eu voltava, 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 voltava Tu me chamando de amor E eu voltava, 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 voltava Tu me chamando de amor E eu socava, voltava, voltava, socava Tu me chamando de amor E eu voltava, socava, socava, voltava, socava, voltava Tu me chamando de amor Esse é a flauta do índio É fácil apaixonar Tô fazendo um dia um fio sem você Mas o teu beijo não me sai do pensamento Quantas vezes fiz teu coração sofrer Mas se agora bate um arrependimento Quando você me falava amor E eu voltava, 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 voltava Voltava, voltava, voltava Tu me chamando de amor E eu voltava, 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 voltava Tu me chamando de amor E eu socava, voltava, voltava, socava Tu me chamando de amor E eu voltava, socava, socava Botava, socava, botava e tu me chamando de amor Essa é a flauta, né? Ah, 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 você não tem o valor Mas ainda quero, ah, ah, ah Estátuas e cofres e paredes pintadas Ninguém sabe o que aconteceu Só liguei o paredão, ela vem com o abertão Com a bunda de caná, escudindo o paredão Um, 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 um Só liguei o paredão, ela vem com o abertão Com a bunda de caná, escudindo o paredão Um, um, um Explodindo com o paredão Um, 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 um Granada Um, 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 um Joga safada Um, 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 um Vai jogando a rabedânia Com, 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 com Granada Com, 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 com Explodindo com o paredão DJ Bruno Mixer O Moral dos Paredões Muita ізão Aconteceu Só liguei o Paredão Ela vende com um Rabetão Com uma bunda de granada methane paredão Eudir Paredão Só liguei o Paredão Ela vende com um Rabetão Com uma bunda degranadas methane paredão backstory Explode essa bomba vai Pum, 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 pum Pum, pum, pum 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 Ivana Vai jogando essas granadas Granada Joga safada Joga safada Granada Esse é o solo, é não miserável Alô, parada, fronteira Tu pareceu coringa, tá ligado não? Tem o meu sonho Não consigo vê-la Tem coisas que a gente deixa pagar Mas um dia acaba sofrendo Só o paredão Com o grave partendo E várias rapetânia Na minha frente Pra distrair os meus pensamentos Da uma sentadia Senta, 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 vai Da uma sentadia Senta, 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 vai Da uma sentadia Senta, senta, senta e já vai Da uma sentadia Senta, 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 senta e já vai Sinta, 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 sinta Sinta, 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 sinta Em meus sonhos eu consigo filar Mas tem coisas que a gente deixa pra trás Mas um dia acabar sofrendo Só o paredão Com cravo batendo E várias rabetâneas na minha frente Pra distrair os meus pensamentos Dá uma sentadinha, senta, senta e já vai Dá uma sentadinha, senta, senta e já vai Dá uma sentadinha, senta, senta, senta e já vai Senta, 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 sent Esse é o solo da maixão Gravado Ah, ah, ah Cacique, ó Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Botei uma bicicleta no pique de chocacral As mina passou me olhando, sei que já pagou mó pau Eu jogando no crawl No beat da minha caixinha No pique do paredão Ela também jogou no crawl Ela não resistiu com meu beat envolvente Ela atacou a raba, desce, sobe, sobe e desce Ela jogou a raba, desce, sobe, sobe e desce Agora ela aprendeu com sua raba Acertou no crawl Setor do setor Sobra Pitoni Setor do setor do crawl Setor do setor do crawl Apreto sua raba, setor do crawl DJ Bruno Mixer, o moral dos paredões Mudeu a bicicleta no pique de jogar grau As mina passou me olhando, sei que já pagou mó pau Eu jogando no grau, no beat da minha caixinha No pique do paredão, ela também jogou no grau Ela não resistiu, com meu beat envolvente Ela atacou a raba, desce, sobe, sobe e desce Ela jogou a raba, desce, sobe, sobe e desce Agora ela aprendeu com sua raba, sentou no grau Sentou, sentou no grau Sentou, sentou no grau Sentou, sentou no grau Acelera com sua raba e tânia Sentou, sentou no grau 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 O poder da raba e tânia Sentou, sentou no grau Sentou, sentou no grau Sentou, sentou no grau Acelera com sua raba e tânia A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ela repetiu de novo, perdeu, mas viciou Já matei vários no capa, respeita o meu patente Bronze, prato, ouro, pratina, diamante, mestre Hoje já escuta o mestre, vai fazer diferença Tu tá caindo toda hora, vem cá na fogueira pra ralar o kit Toma, 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 eu só vou matar Toma, 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 receba de grosa Toma, 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 receba de grosa Toma, 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 receba de grosa Toma, toma, sem furar no gelo, não apete o capão Toma, 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 receba de grosa Toma, toma, tu busca de longe de SKS Toma, 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 receba de grosa Toma, 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 receba de grosa Tu caiu de quarto, papai não te salvou Lembrou do paredão que tu me mata no amor Bate, 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 me bate com a raba Bate, bate, bate Bate, 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 me bate com a raba Bate, 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 vai virar o capa Bate, 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 na capa com a raba Bate, bate, bate Bate, 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 bate Vira o capa bate, 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 me bate farraba Bate, 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 enquanto eu vou matando Toma, 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 receba de grauza Toma, 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 receba de grauza Toma, 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 receba de grauza Toma, toma, toma